O jeans como é o centro, já não, porque eu comei o jeans já. Andai, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor. Espera. A tecnologia atropega, maldita, se estou. Eu como faço isso? Ah, já. Hãna, eu rechazava por Hãna. Se tu enganas, tu também vai ser enganada. Amigos, tudo na vida se devolve. Tudo. De verdade. Assim vocês fazem as coisas calladas. Tudo se devolve. O karma. Literal. Antes eu sei. Marica, eu sei. Eu como vou aprender sobre o trastorno bipolar. Se supone que eu invite a Hãna. A verdade, não sei se eu invitei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. que me ia tocar exponer, mas não, não me tocou. Tudo se devolve como o mano da foto. Tomei explorar o Insta. Eu sei. Ou quando? NÃO. Eu, uma vez em minha vida... Desveio de um dia depois... Uma vez em minha vida, sim fui fiel. Estou muito fiel, irmãita. Mas isso passa muito tempo. Muito tempo. Eu me caio no meu... Isso foi muito muito... Não, não foi muito muito. Uma vez, sim, uma vez, eu te juro que foi uma vez. E já, uma vez. A uns 10 anos, sim fui. Não mentiras, mas... As malas costumbras, elas se perdem. Não lhe creio. Não lhe creio que eu brilhe. Não, eu não estou falando de... Não, não... Não, não estou falando de... Não, não estou falando de... Mas já, até mesmo, não estávamos sem a relação Com ojo de detalhes, miren, eu em minha vida só tenho duas relações Então, a que eu sou em esses momentos e na anterior, a que eu vou contar, era como uma relação Mas, imagina-se que eu estava com esse homem, lhe han sido infiel a mim Até o momento, na verdade, não, para que eu sepan, não Então, eu vivia antes em bello Eu vivia antes em bello E eu tinha, eu estava saindo com esse homem, lhe sotinho Quando eu me vim vir a casa da planeta Uma hora que eu estava expondo Então, eu conheci outra pessoa Então, eu já fui fiel Esos son Ou seja, eu fui fiel E não, porque já estávamos como Como deixando de falar E tudo isso Não, mas Ou seja, já estávamos como E já estávamos como E já E já estávamos com essa história Mas, o pior de tudo, é que com a pessoa que eu confiai, durou como um ano Pois é, até o momento Onde eu quero responder E o afetivo Parceiro, eu tenho como 14 anos É um tema Sim, perdão Estou contando historias Por isso, está a Ana e o parceiro Maricas Então, eu tenho muitas histórias para contar Na verdade Muitas Muitas Vocês me perguntaram Mas eu tenho uma história O pai está caindo Oh, não O que sentiste? Mire, eu posso dizer que eu não me sento culpada Ou seja, obviamente eu disse Maricas, eu fui fiel Mas, eu já não senti nada por ele Então Então Então, como que não me importou Por isso, eu estou falando É que Que detalhes eu vou dar? Como você diz Eu fui fiel Porque Ou seja, é a experiência Não é a experiência Solamente que eu não me senti culpada É que seria um filho de uma chima Ou seja, que putas Ai que putas Ai que putas Ai que putas Não, não, não é da chimba Puedes sentiria culpablemente mal Ai que putas Ai que putas Dizem Não, não é da sorte É que não